Música Bom dia a todos e a todas Vamos então dar início a nossa aula Hoje temos aliás um visitante que deve-se ouvir depois ao jantar que é o professor Vicenço Ferrari que é um dos mais destacados sociólogos do direito da Europa e que está neste momento aqui de visita a nós é diretor do Instituto de Sociologia Jurídica de Onhati e também quero assinar a presença da minha colega Banda Capela, Arnaud que está aqui também e que é a nossa colega e que está connosco também Hoje, como sabem, nós temos o lançamento do livro de Bifurcações da Ordem às sete horas Temos aqui um quadro atrás de mim quem está em live stream certamente não pode ver mas é um quadro dos caprichos de Goya O sonho da razão produz monstros O que está no quadro Ora bem, eu vou começar a minha aula com vinheta Vamos começar com vinheta e depois vão ver porque é que eu começo hoje a aula desta forma e vamos, já no outro dia, vos referi, eu vou escolher o ano de 1913 e não vou falar de grandes acontecimentos políticos vou falar da vida das pessoas onde ela é estudada e analisada aqui, obviamente, na Europa, 1913 estamos em período, obviamente, em pleno período da ordem colonial e, portanto, no mundo e para aquilo que conta só é o que se passa na Europa É, obviamente, um ano extremamente interessante porque é um ano que tudo se passa de importante de facto, não é a Europa são quatro ou cinco cidades da Europa é Praga, é Viena, é Berlim, é Munique e é Paris e, praticamente, se analisarem os acontecimentos daquesta época andam todos à volta destas cidades então nós vamos ver o que é que está a acontecer também Londres aparece Londres também mas é evidente que é um mundo fechado entre estas cidades mas que conta como sendo um mundo relevante e já vão ver, pelos nomes que eu vou mencionar que muitos deles conheceis de uma ou de outra forma por exemplo, todos que certamente conhecem o Kafka pelo menos ouviram falar do Kafka mas, nesta altura, o Kafka está em Praga a tentar namorar a sua namorada que é Félice Bauer nunca vai conseguir concretizar o namoro eu penso que é um caso semelhante ao de Fernando Pessoa mas tenho aqui pessoas na sala e pessoas na sala especialistas de maneira que eu não vou ainda avançar mais nos amores do Fernando Pessoa e a sua comparação com o Kafka eu já vos disse que há dois jovens que estão também em Viena a trabalhar conjuntamente que é o caso do Stalin e do Hitler e que também há um senhor que vai ser muito importante no movimento comunista que é o Trotsky que como não tem dinheiro ganha a vida sendo campeão de xadrez nos cafés de Viena é um ano muito importante para aqueles que estudam psiquiatria porque é um ano do rompimento entre o Freud e o Jung chegaram-se a desafiar são dois grandes psiquiatras do século XIX da psicanálise mas que se obviamente desentenderam e praticamente terminaram em duelo praticamente não chegou a um duelo mas foi mais ou menos o mesmo é também outro acontecimento importante é porque um grande bilionário berlinense está a apoiar as escavações arqueológicas no Egito com um acordo com os egípcios que é muito interessante metade do que sai das escavações é para os alemães e metade é para o Museu do Cairo e portanto é um acordo perfeitamente equitativo até porque os alemães tinham feito obviamente todo o trabalho se há roubo ou não não se põe a essa questão por o contrário é extremamente equitativo e é nesse mesmo ano que o busto de mulher mais famoso do mundo que é a Ana Fertrit vai viajar do Egito para Paris onde vais ficar também é o ano outro que certamente já conheceis todos certamente conhecem do Oswald Spengler um alemão que escreveu um livro que ficou muito conhecido O Declínio do Ocidente esse jovem é um jovem deprimido meio neurótico tem vinte e poucos anos e está a começar a escrever este texto tudo em 1913 Picasso e Braque estão a começar a lançar uma nova corrente do cubismo a viúva do Gustavo Mala muita gente sabe que da música clássica o Gustavo Mala é o meu preferido a Alma Mala apaixona-se por um pintor que também vai ser muito conhecido Oscar Cocosca e também isso vai causar muito broada na Europa estão muito bom a ver como é que é o mundo europeu que eu vos estou a descrever é também o mundo onde o Arnold Schoenberg que é outro certamente quem conhece música sabe muito bem faz o concerto com a tonalidade e o sistema do audiocafónico e apanha obviamente todos os insultos possíveis porque ninguém gosta da música dele apesar de ser uma música que vai na música erudita chamada erudita que vai condicionar toda a música europeia é também o ano em que o Marcel Proust publica o primeiro volume em busca do tempo perdido é o ano em que Gropius e Alfred Loss estão a avançar de uma revolução enorme na arquitetura é também um ano em que o Wittgenstein assume perfeitamente a sua homossexualidade vai com o namorado para a Noruega escrever o tratado lógico-filosófico que é um dos livros que vai ficar mais famoso o Thomas Mann que também tinha o seu quê de homossexualidade tem uns problemas que não tem o Albert Einstein que está em Praga trata mal a mulher e acaba por apaixonar-se por uma outra pessoa é a vida dos grandes neste mundo pequeno mas é o mundo das notícias de 1913 que ocupa os noticiários da Europa nesta altura por exemplo Albert Schweitzer talvez tenham conhecido aquele grande senhor que vai para a África fazer um hospital no meio da selva pois nesse ano o Albert Schweitzer terminou o doutoramento em Medicina e sabem qual é o tema da tese dele uma análise psiquiátrica de Jesus é o tema do texto do e um dos romances mais conhecidos que é publicado em 1913 é de Bernard Kellerman e é muito interessante se chama Sotuna sabem porquê é um romance que em poucas semanas em meses vai vender mais de 100 mil exemplares e é um romance perfeitamente ficcionista e que acende de ficção e que acende a seguinte ideia os operários vai fazer-se um túnel que vai ligar a Europa aos Estados Unidos a Nova Iorque por o Aixo do Má a mil metros de profundidade e então estão 24 anos é uma metáfora da modernidade ocidental estão 24 anos a fazer o túnel uns de um lado outros do outro até que 24 anos depois depois de greves depois de colapsos depois de conflitos enormes lá por baixo no subterrâneo dão as mãos uns aos outros isto é encontro o túnel fica criado e um ano depois o primeiro comboio o trem para os brasileiros que estão aqui pode atravessar o Atlântico e as pessoas podem ir do Atlântico em 24 horas pode-se atravessar de Nova Iorque à Europa qual é o problema é que entretanto levaram tanto tempo que exatamente naquele ano um avião faz a ligação entre a Europa e os Estados Unidos em poucas horas e o projeto do túnel fica completamente frustrado isto tem muito a ver com o conceito de progresso da modernidade ocidental mais do que podereis imaginar obviamente também é o ano em que os traventes que apresentam o rito da primavera em Paris e começa a namorar outra pessoa que vocês todas conhecem sobretudo as mulheres ou algumas digamos que é Coco Chanel e portanto são anos são anos com uma grande com muita gente conhecida que está para os noticiários o que é que falta nestas notícias para vós que já estáis treinados nas hipostomologias do sul faltam aqui duas coisas uma que eu tenho a certeza que já todos adivinharam nem vou perguntar porque não é preciso é que o que é que está do outro lado da linha aviçada o que é que está a passar exatamente ao mesmo tempo fora da Europa nós que aceitamos o nosso trabalho nas hipostomologias do sul na ideia da linha aviçada que devido à sociabilidade metropolitana da sociabilidade colonial obviamente que imediatamente vemos que isto é uma narrativa extremamente sedutora mas que está deixando fora tudo o que passa do outro lado da linha nas colónias por exemplo 1913 é o ano em que o Gandhi organiza a primeira marcha de protesto contra a discriminação de mineiros indianos estamos a falar dos africanos negros é dos indianos 1913 no ano seguinte vai para a Índia começar a sua luta pela independência da Índia é também nesse ano que é passado e também já agora também já na África do Sul a Native Lad law que é uma lei sobre a terra nativa é assim o título dela que vai entregar a terra toda aos brancos da África do Sul os brancos da África do Sul são 7% da população mas vão ter a totalidade da terra apenas uma pequena fração cerca de 8% fica reservada para os negros é também nessa altura 1913 que se dá um dos maiores massacres no Congo que como sabe foi o colonialismo todos são violentos mas talvez o mais violento de todos é o do rei Leopoldo num reino chamado livre o reino livre do Congo em que em poucas décadas a população do Congo passa de 11 milhões para 1 milhão e portanto é esse também esse tempo é também o tempo em que as primeiras comunidades no Quénia vão reagir contra o colonialismo efetivo porque estamos no período do colonialismo efetivo e portanto como vem esta narrativa extremamente sedutora cheia de gente que a gente conhece ou muitos conhecem oculta totalmente o que está a passar ao mesmo tempo no outro lado do mundo mas há uma segunda coisa que oculta é que certamente aí talvez eu não vou fazer o teste porque talvez esta seja mais difícil é que oculta que nada faz prever em 1913 que no ano seguinte rebenta uma guerra mundial e ela é mundial porque é da Europa obviamente já sabemos mas onde os africanos sobretudo os africanos as colónias vão ser evoluídas no ano seguinte rebenta uma guerra 17 milhões de mortos 17 milhões de mortos 11 milhões militares 7 milhões civis e além disso nessa guerra vão morrer nas colónias francesas a conta é o repilante nas colónias francesas vão morrer 263 mil são os copos nas colónias alemãs 123 mil africanos nas colónias inglesas 141 mil e nas colónias portuguesas ou a conta só existe para Moçambique e é natural que tenha sido na África Oriental devido à colonização alemã 52 mil pessoas morreram africanos moçambicanos numa guerra obviamente europeia em que Portugal supostamente não participava mas participava em vida portanto há aqui duas coisas que são extremamente perturbadoras porque é que isto tem interesse para nós obviamente já estão a ver é pela pergunta óbvia e hoje as nossas narrativas de hoje o que é que se está a passar fora daquilo que não está no nosso radar dos nossos interesses diários o que é que se estará a passar o nosso pensamento é muito construído na base desta seletividade muita coisa que acontece passa-nos fora do radar e há outra coisa é o que é que pode acontecer no próximo ano nunca se falou tanto de guerra nuclear como este ano por exemplo é curioso que se vocês lerem o Albert Camus de 1946 48 como sabem é um autor que eu muitas vezes leio e releio nessa altura a grande preocupação é o medo de uma terceira guerra mundial tinha acabado a outra guerra em 1945 já estávamos com medo pois bem nunca se falou tanto em guerra nuclear nos últimos tempos depois sobretudo da guerra dos mísseis de Cuba como recentemente e essa guerra nuclear é uma guerra que seria entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e está por aí e pode surgir de um momento para o outro também nunca se tinha lançado fora do mundo atómico uma bomba da potência que os Estados Unidos lançaram no Afeganistão na fronteira do Paquistão e se calhar poucos de vós sabrais talvez todos porque vocês são bem informados que realmente eles bombardearam os túneis que eles próprios tinham feito portanto os túneis foram feitos para proteger os talibãs contra os soviéticos quando eles dominavam o Paquistão o Afeganistão e agora bombardearam os túneis portanto os cidadãos americanos como aquilo custou vários milhões de dólares aquela bomba coitados certamente que tem um problema do sistema de saúde que é cada vez mais caro e é o país desenvolvido em que mais gente não tem seguro de saúde pois estes pobres cidadãos ou classe média cidadão norte-americana pagou os túneis e agora pagou o bombardeamento dos túneis e portanto milhões e milhões perderam-se disto portanto eu acho que nós estamos num momento que realmente talvez faça sentido falar um tempo de monstros estas vinhetes iniciais foi simplesmente para introduzir o tema de hoje realmente esta frase é uma das fases hoje talvez mais correntes do Gramsci muita gente não lê o Gramsci mas lê esta frase em parte devido a um autor que alguns de vocês aqui conhecem até amo muito que é o Slavov Gizek que escreveu um artigo em 2010 na New Left Review em que falava fazia uma referência aliás com uma tradução errada ao Gramsci o Gramsci o que diz basicamente num texto é um texto sobre o interregno é que no Império Romano quando saía um bom imperador e vinha o seguinte havia um momento de interregno e esse momento era o momento de transição era o momento de transição entre um velho governante e um novo governante a Gramsci utiliza esta ideia para dizer bem nós estamos a viver um momento de transição o novo ainda não nasceu completamente e o velho ainda não morreu definitivamente portanto há aqui um choque e um vazio entre hegemonias antigas e hegemonias que poderão ser a célula mas não são neste momento e portanto isto é o momento de entrega de transição e diz Gramsci é um momento propício à ocorrência de fenómenos mórbidos para inglês traduzir ou é mais fácil os ingleses estão sempre a simplificar as coisas fenómenos mórbidos não é sexy monstro é muito mais sexy e portanto o tempo dos monstros e a partir daí o pobre Gramsci ficou a contas com a sua própria frase mal traduzida de que estamos num tempo de monstros sabemos qual era o monstro que o nosso Gramsci estava a prever esse monstro foi exatamente o nazismo pouco tempo depois e a segunda guerra mundial esse monstro estava por aí e não sabia muito bem quando ele ia ocorrer bem eu quero dizer que se nós vamos fazer uma leitura crítica dos monstros e hoje vamos propor um pouco esta leitura para tratar dos nossos temas das epistemologias do sul nós já vimos uma coisa os monstros não são dois os monstros são de sempre essas malformações disformidades que são deformidades que são enfermidades esses monstros que na mitologia grega e tradicional eurocêntrica e de muitas outras culturas são corpos humanos mas com cabeça de animais ou vice-versa figuras distorcidas figuras ameaçantes mas que ao mesmo tempo podem ser sedutoras essa ideia de monstros ou seja de uma desordem biológica ou de uma desordem da natureza que tem aliás um nome teratologia no que seja aos corpos por exemplo os embriões malformados que são considerados monstros por exemplo é uma coisa muito antiga e ela sempre existiu e obviamente que quando nós falamos de monstruosidade falamos de uma anormalidade numa exceção nós sabemos a partir das epistemologias do sul que aquilo que é normal para o pensamento dominante e até para o pensamento crítico dominante se aplicou a uma pequena parte da população do mundo e que grande parte da população viveu na exceção viveu na violência viveu e vive na monstruosidade e se analisar em termos meramente estatísticos da população mundial há muito mais gente que vive dominada por monstros que gente que vive dominada por pelas isto é por uma normalidade de sociabilidade que não é monstruosa e portanto eu penso que isto é uma constante da sociedade porque é que se fala e porque é que de repente eu venho de Berlim há 15 dias numa conferência exatamente que se chamava um tempo de monstros e exatamente eu fui falar de um dos monstros de que vos vou falar aqui se vocês forem ao Google ponham Time of Monsters e vem aparecer imediatamente o grande centro cultural de Berlim onde se realizou esta grande reunião sobre monstros analisando vários aspectos desta desta proposta portanto o que é mais visível neste momento é o seguinte se vocês estiverem presente as nossas premissas desde as epistemologias do sul o que é que vêem? vêem que a partir daqueles que realmente sofrem sistematicamente as injustiças as exclusões as discriminações do capitalismo do colonialismo e do patriarcado é evidente que muitos deles têm vivido situações da normalidade da monstrosidade e tem sido praticamente essa a vida normal de muitos deles ora o que é que acontece hoje é que a linha abissal começou por dividir no século XVI as sociedades metropolitanas das sociedades coloniais vimos que em tempos mais recentes no fim do colonialismo histórico ela não devia sociedades mas sociabilidades há sociabilidades metropolitanas e as sociabilidades coloniais as sociabilidades metropolitanas é aquelas onde há direitos onde as exclusões não são abissais as sociabilidades coloniais são aquelas onde não há direitos onde há violência onde há apropriação e violência nas metropolitanas é onde há regulação e emancipação todos saberem isso devido assistir às minhas aulas portanto não é problema qual é o problema hoje é que nas sociabilidades metropolitanas que são estas que dominam ainda hoje na Europa e no mundo eurocêntrico são cada vez mais visíveis os cruzamentos da linha abissal são cada vez mais visíveis que mesmo dentro desta sociedade seja a França seja a Alemanha seja Portugal seja o que for há gente que vive do outro lado da linha há formas de exclusão à missão há formas de violência e de apropriação não é outra coisa o que se passa hoje no modo como a Europa trata os refugiados não é outra coisa o modo como a Europa tem tratado dos chamados cigares do povo roma não é outra coisa aquilo que hoje a extrema direita europeia quer fazer em relação aos imigrantes ou seja há gente dentro da Europa que está a viver a monstruosidade do modelo que não os inclui e que pelo contrário se exclui radicalmente portanto eu acho que é por essa visão que eu tenho no texto da gramática do tempo no nome dos capítulos vocês têm já isto de alguma maneira que é aquilo que eu chamo o regresso do colonizado e o regresso do colonizador são os dois regressos se forem ao capítulo do pensamento avissal e vê é fundamentalmente esta a razão da monstruosidade daí o conceito de monstro em Gramsci está muito ligado à questão da transição os fenómenos anormais ocorrem em processos de transição ora quais são as transições que nós temos estudado quais são as transições que nós não temos estudado e que o pensamento mesmo que o pensamento crítico dominante não estuda não atenda não inclui na sua análise se vocês analisarem em qualquer mesmo análise as teorias da transição elas normalmente há dois tipos de transição que ocupam todo o trabalho dos investigadores em todo o mundo a transição durante muito tempo até os anos 70 eu diria é a transição do capitalismo para o socialismo é um grande tema do pensamento crítico marxista é a transição do capitalismo para o socialismo e o grande debate é de saber se esta transição vai ser semelhante à transição do feudalismo para o capitalismo é um debate enorme sobre como é que foi a transição do feudalismo para o capitalismo e se esta outra vai seguir a mesma linha ou será a outra é um grande debate a partir dos anos 70 surge uma outra transição nos livros os latino-americanos aqui conhecem muito bem os do sul da Europa também é a transição da ditadura para a democracia há toda uma bibliografia enorme neste período que está a tentar analisar como é que se vai fazer aqui um grande sociólogo cientista político argentino aliás amigo meu Guilherme O'Donnell já falecido que foi um dos grandes teóricos das transições democráticas aliás o livro que vamos lançar hoje à tarde ao final da tarde é sobre este tema ou seja vão ver no meu livro As Bifurcações da Ordem há textos desde 1979 até 2016 e os primeiros é sobre a Revolução Portuguesa e portanto qual foi a vivência da sociedade num período revolucionário que depois transitou para uma Revolução Democrática digamos assim que foi o 25 de Abril de 1974 portanto é esta a temática que também nos ocupou porque como sabem na sul da Europa houve estas duas grandes transições a transição portuguesa que foi com uma ruptura a Revolução no 25 de Abril e a Revolução Espanhola que foi um pacto transicional aliás nós em maio vamos lançar um livro da Fundação Saramago já vos ponho aí da sobreaviso que é em Lisboa na Fundação vamos fazer um lançamento simultâneo deste livro que vamos lançar hoje e o livro de um colega espanhol e um querido amigo Juan Carlos Monedero que também escreveu um artigo sobre a transição em Espanha e portanto vamos comparar as duas transições neste período mas há transições invisíveis e essas transições invisíveis são aquelas que me interessam por vezes mais eu vejo duas transições invisíveis hoje que é quase uma subversão do que pensávamos antes é a transição do socialismo para o capitalismo pelo menos três países estão neste momento no processo de transição ninguém fala de transição mas o que eu vejo é uma transição mas ela é invisível ninguém fala dela o caso da China o caso do Vietnã e o caso do Cuba não haverá aqui uma transição do socialismo para um capitalismo até já existe um termo que era o termo que os trotskistas tinham usado para o sistema de Stalin que é o capitalismo de Stalin e que começa agora a aplicar-se ao caso chinês etc e eu pergunto-me se não há também uma outra transição invisível que não ocupa a nossa atenção que é a transição da democracia para a ditadura que está por ali também não falámos desta transição mas eu suspeito que ela está por aí e se calhar é um dos nossos monstros que a gente tem que analisar mas depois como eu acho que um sociólogo e todos nós queremos ser cientistas sociais devemos estar sempre a problematizar estes conceitos não há outra forma nós procuramos fazê-lo a partir da nossa perspectiva teórica às epistemologias do Sul o outro conceito são as transições infinitas são as transições que não transitam dois exemplos que são algo por hoje a transição do subdesenvolvimento para o desenvolvimento quem é que já viu um país subdesenvolvido passar a ser desenvolvido estão em transição há séculos é natural que continuam os nomes são outros pois vamos ver há vários nomes mas eu gostava de saber quem é que viu passar efetivamente uma outra transição que saia infinita é do colonialismo para o pós-colonialismo quem é que já viu países que estiveram sujeitos ao colonialismo europeu que tenham conseguido uma autodeterminação incondicional como era obviamente a posição das Nações Unidas a autodeterminação é incondicional é a resolução 1514 de 1960 das Nações Unidas quem é que já viu isso parece-se que essa transição não ocorreu e é por isso que nós isto é uma novidade não é uma novidade para vós que já me ouviram falar nisso e aqueles que estiveram comigo a ouvir-me no México na semana passada já viram isso exatamente é que nós nas epistemologias do Sul estamos a fazer uma alteração nos nossos termos é uma mudança que eu venho fazendo há muito tempo para os meus colegas e começa agora a ter a sua formulação é que nós deixámos de falar de colonialidade colonialidade o conceito do meu querido amigo Aníbal Quijano dos minholos e de toda essa gente que trabalha no chamado de descolonial deixámos de falar disso porque o conceito de colonialidade distrai-nos de uma outra realidade que é a permanência do colonialismo o conceito de colonialidade é um conceito assente na premissa que o colonialismo acabou e portanto agora há outras coisas colonialidade não o colonialismo não acabou o colonialismo metamorfoseou-se são outras as formas hoje não é preciso uma ocupação por uma potência estrangeira ou territorial ocupa-se de outra forma domina-se de outra forma mas o colonialismo mantém-se e é por isso que para nós hoje nas equipas dos meus estudantes que trabalham comigo além dos meus colegas a nossa preocupação é definir a característica deste novo colonialismo é isso que a gente tem que definir claro dirá mas porquê é simples vejam que depois de a gente formular uma ideia toda é simples o problema é formulá-la pela primeira vez não é? a palavra capitalismo não temos capitalismo desde o século XV ou do século XIV não continuamos a falar de capitalismo o capitalismo atual tem alguma coisa a ver com o capitalismo do século XV ou XVI ou com o capitalismo de Marx não tem nada a ver é outro capitalismo não é? tanta gente fala de capitalismo porque é que não falamos de colonialismo da mesma forma? porque caímos na armadilha do pensamento hegemónico de considerar que o fim do colonialismo era o fim da ocupação territorial por uma potência estrangeira e até o pensamento crítico caiu nessa armadilha estamos a procurar recuperar disso portanto não podemos usar conceitos transicionais porque realmente não aparece que eles sejam transicionais de maneira nenhuma se distraia-nos das grandes tarefas que nós temos neste momento portanto vamos agora analisar então quais seriam as monstruosidades que nós deveríamos analisar partindo sempre desta 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 ideia de que há sempre um jogo que sociologicamente filosoficamente culturalmente tem que ser analisado com muito cuidado entre o familiar e o estranho entre o eu e o outro entre o normal e o excepcional porque a ideia de monstruosidade é sempre para captar esta outra ordem e essa outra ordem é uma forma de desordem mas que pertence à ordem isto é a ordem não existe sem a desordem e portanto nós temos que encontrar formas de ver uma certa hermenêutica de suspeição nesta proposta que me estou a fazer em aulas anteriores em anos anteriores eu falei de sete ameaças nas sociedades contemporâneas isto está não neste livro no próximo não vou entrar nisso mas vou referi-las porque podem inclusivamente baixar da neto o texto a palestra porque ela está gravada as sete ameaças são conhecidas de muitos de vós mas só vou dizer-vos muito rapidamente as sete ameaças eram e são não vejo nenhuma este número sete é um número mágico que realmente por mais que eu queira acrescentar um oitavo e até os meus colegas não conseguimos primeiro é a configuração do Estado o Estado que é um princípio que se opõe na modalidade a três grandes princípios de regulação princípio do mercado do Estado e da comunidade o princípio do Estado tem uma relativa autonomia em relação ao mercado e o que está a acontecer é que nós estamos a passar para um sistema que o princípio do Estado não tem autonomia em relação ao princípio do mercado e portanto nós estamos a passar num sistema que eu diria do Estado-nação para o mercado-nação sendo que é um paradoxo é um paradoxo não há mercado-nações o mercado por natureza é global mas o nosso pensamento contemporâneo é paradoxal ó Manoela tens aqui é uma colega a nossa Mari Kiri que foi investigadora do SES não gosto que ela fique em pé a não ser que tu estavas aí para estar há pouco tempo e isto embora não é isso desculpa lá se te embaraçei há sempre há sempre o perigo de ser isto o segundo a segunda ameaça é o esvaziamento da democracia vamos trabalhar um pouco isto hoje mas exatamente eu acho que o esvaziamento da democracia atinge um ponto que não é aquele que eu indiquei nas aulas dos anos anteriores e que podem conferir por aquilo que nós fizemos a terceira é a destruição da natureza o sabe a quarta a descolonização do trabalho a quinta a mercantilização do conhecimento a sexta a recolonização e a resexualização da diferença a resexualização não estava lá e tem que estar recolonização da diferença e a resexualização da diferença ou seja agravamento do colonialismo agravamento do sexismo é isso que nós estamos a tentar mostrar e finalmente a criminalização do protesto social então temos a norma 7 e portanto vamos ver o que é que nestes últimos tempos nós podemos ver analisar de uma forma que de alguma maneira mais radical não são ameaças e desafios são realmente monstruosidades que estão por aí e que é muito mais difícil ao pensamento a poder lidar com ela porque o monstro tanto seduz como assombra como assusta não é? ora nós nas ciências sociais não temos bons conceitos para seduzir quase nada para assombrar também pouco obviamente e para assustar ainda menos assustar deixámos para os psicólogos digamos assim de maneira que nós não temos muitos conceitos uma colega norte-americana publicou há algum tempo um livro interessante chama-se Ghostly Matters exatamente sobre assombramentos assombrar mas é uma coisa foi uma revolução dentro das ciências sociais porque os sociólogos não entram nesta matéria o primeiro ponto que eu quero levantar-se é por isso que está o Goya aqui atrás os caprichos do Goya é para saber se os monstros são uma irracionalidade ou são uma irracionalidade são um tipo de irracionalidade ou são uma irracionalidade estarão os monstros ligados da maneira como a gente os vai conceber ligados à irracionalidade dos nossos tempos ou é uma afirmação hiper da irracionalidade dos nossos tempos porque é que eu escolho Goya escolho Goya por esta razão por esta frase que está aqui está um pensador um escritor alguém que está deitado em cima da mesa como vocês veem e a frase tem uma série de animais ameaçadores mochos cães com umas caras agressivas meio monstruosas por cima dele e a frase que está naquela caixinha é o sonho da razão é o sonho da razão produz monstros qual é a ambiguidade de Goya? é que sonho tanto pode ser sono como pode ser sonho ou ideal da razão é quando a razão dorme que vêm os monstros ou quando a razão atinge ideais de racionalidade esta é uma é uma problemática que eu gostaria de discutir convosco porquê? porque efetivamente Durkheim e Adorno quando escreveram a dialética do do iluminismo ou da ilustração dizem claramente que a racionalidade fria do ocidente produz uma irracionalidade pode produzir uma papada eles já estavam com o medo do nazismo obviamente e portanto pode ser algo extremamente racional que produz exatamente isso lembrem-se e é muito importante que tenha existido presente o candidato da extrema direita na Áustria o Norbert Hoffer acho que é o nome dele por pouco que não ganhou as eleições sabem qual era o slogan dele e do movimento dele diz Stima der Fakunovt a voz da razão a extrema direita europeia austríaca afirmar-se com o movimento que se considera ser a voz da razão isto ecoa perigosamente a Durkheim e esta racionalidade fria pode ser extremamente cruel não sei se vos contei o caso mas se não contei também alguns estariam cá também não há grande dano se eu vos contar outra vez todos certamente sabem do Heinrich Himmler Heinrich Himmler foi o grande S.S.S. o grande chefe dos serviços secretos e portanto que organizaram uma tortura nazi era o grande Reichsführer o grande homem pois este senhor que transformou a tortura e a morte a execução dos judeus dos povos roma e também dos homossexuais transformou isso numa ciência sabem como é que ele entrava em casa quando chegava à casa já conhecem este homem o Himmler entrava pela porta traseira para não acordar o seu canário favorito o seu passarinho estava na gaiola quer dizer este homem que matava que organizou a tortura de milhões de pessoas não queria despertar o seu canário quando entrava em casa porque achava que era cruel a banalidade do horror aliás o livro da Ana Arendt São Weishman é exatamente sobre este tema mas essa eu como fico sempre insatisfeito perante aquilo que se vai fazendo inclusive aquilo que eu vou fazendo e que portanto é preciso ir mais além é que se eu me permanecer dentro da nacionalidade eurocêntrica mesmo a nacionalidade eurocêntrica quente já não estou a falar da fria da instrumental da que não tem sentimentos nem emoções a do Himmler quando ela é quente pode ser igualmente perigosa todos vós muitos de vós aliás vistos na televisão porque correu em todo o mundo o Berlusconi a dar leite aos gordeirinhos na semana santa antes da pásco viram ou não a ver correu por longo fora porque realmente é uma tronura ver um homem que agora virou vegetariano e que portanto quer proteger os cordeirinhos e tal de biberon eu quando vi aquelas imagens não podia deixar de ver quantos bilhões de crianças estão a precisar daquele biberon e não o tem e no entanto todos os vídeos ocidentais ficaram absolutamente encantados a humanidade a generosidade a amizade com os animais do Berlusconi obviamente uma ação de publicidade extremamente bem pensada por a gente da indústria de comunicação obviamente bem pensada bem encenada mas como é cruento para tanta criança deste mundo que gostaria de ter um pouco de leite e que morre sobnutrido são milhões e são milhares por dia por hora que estão morrendo portanto eu acho que a racionalidade eurocêntrica quente ou fria pode produzir irracionalidades deste tipo e monstruosidade deste tipo portanto a primeira monstruosidade que eu acho e é isso que eu penso que nós estamos nas epistemologias do Sul tão preocupados em entrar com uma questão epistemológica é aquela monstruosidade que decorre que de alguma maneira nós vivemos um pensamento anocrónico ao inverso isto é nós pensamos hoje o pensamento dominante inclusivamente o pensamento crítico é um pensamento que não é pensar como se estivéssemos no passado isto é simplesmente é uma isso seria anacrónico é pensar hoje como se estivéssemos num futuro que não existe realmente desta ponto de vista e esse pensamento anacrónico ao invés gera monstruosidades gera a sociologia das ausências gera as invisibilidades assim por exemplo nós vivemos em tempos coloniais com o imaginário pós-colonial é isso que a gente vive hoje na correncia dos meios de comunicação nas nossas universidades vivemos tempos coloniais com o imaginário pós-colonial vivemos tempos de ditadura com o imaginário democrático vivemos tempos de copos racializados sexualizados mortos distorçados descortejados com imaginários de direitos humanos vivemos um tempo de muros de sacres de sacres de expulsões de terra de exílios forçados de refugiados 65 deslocados milhões de deslocados forçados nunca houve tanto migrações que queiramos ou não são sempre exílios forçados as migrações esse eufemismo de dizer que são razões económicas e que não são razões políticas ninguém sai da sua terra por vontade sai porque é obrigado obviamente vivemos esses tempos com o imaginário de globalização e vivemos tempos de silêncio de silenciamentos com o imaginário da orgia das comunicações de informação eu penso que nós pensamos que estamos totalmente informados e os silêncios e os silenciamentos sobre coisas muito importantes para as nossas vidas estão a ocorrer sem que nós nos demos conta e portanto a liberdade e esta é a sua monstruosidade também pode transformar-se na miséria da liberdade quando é que há miséria da liberdade quando a maioria dos cidadãos só tem liberdade para ser miserável se chegarmos a um tempo em que a grande maioria tem a liberdade sim, mas é a liberdade para ser miserável tem a autonomia porque a autonomia é a precariedade do emprego tem a autonomia porque tem que cuidar da sua sobrevivência e da sua família porque não há nenhuma proteção a liberdade para ser miserável é a miséria da liberdade isto pode ser uma monstruosidade que está a gerar-se de uma maneira invisível e é por isso como vos dizia há pouco tempo que realmente nós estamos num mundo em que apesar de todo o nosso conhecimento científico e social prolifera a falsa consciência as vítimas a virarem-se contra as vítimas como vos tenho-vos dito os oprimidos a votarem os seus opressores e portanto há aqui um projeto reacionário em curso não é um projeto conservador é um projeto reacionário que aponta para o passado como se ele fosse futuro e é esse que é um pensamento anacrónico ao invés portanto nós temos que encontrar uma forma de oferecer uma alternativa é por isso que estamos aqui é por isso que nós trabalhamos que no fundo não é esperar não é possibilidade de criarmos uma sociedade digna é criarmos vida digna dentro de uma sociedade indigna é criarmos uma possibilidade de vida dentro de uma sociedade necrodependente fico sem o neologismo eu raramente entro com neologismos em palavras gosto de frases mas esta de necrodependentes é dependente como narcodependente necrodependente dependente da morte e já vamos ver essa dependência da morte da destruição em que nós estamos neste momento e as últimas imagens que a gente tem visto de corpos destruçados de violação é isso mesmo que nós estamos há um luxo na evisceração do ser humano no mostrar das vísceras já vamos encontrar qual é a monstruosidade em que nós estamos portanto eu refiro hoje apenas três monstros e esses três monstros em que vou referir-me brevemente são três que posso designar provisoriamente o próprio estado como violência a democracia como imperialismo e a economia como arma de guerra e crime organizado estariam monstruosidades com as quais eu gostaria de vos dar mas tomem nota nós estamos dentro dos monstros não é os monstros ali e nós aqui nós somos parte do problema tanto quanto eventualmente parte da solução e portanto não nos vangloriemos de que a monstruosidade existe de sala lá fora a monstruosidade vai fazendo o seu caminho dentro de nós próprios isto é perturbador obviamente para todos nós porque esta monstruosidade esta desformidade que eu vejo hoje elas têm uma dupla dimensão que é muito interessante e perturbador ver é que por um lado tem uma imagem de concentração de hierarquia aquilo que eu chamava de dronificação numa outra de violência mas ao mesmo tempo outra imagem de fragmentação de cooperação de horizontalidade da ausência da ausência de poder vamos dar exemplos para ver-vos como é que estas duas coisas lidam e portanto tem uma outra característica é que é simultaneamente distante e próximo íntimo está dentro de nós e está a uma distância enorme é como se aqueles animais que estão ali fossem uma metáfora de que embora o pintor Goia no final do século XVIII tenha que os pôr desta forma pictoricamente mas de facto eles estão dentro do pensador quando ele está a dormir ou quando ele atingiu o máximo da sua racionalidade não sabemos nem Goia nos diz e é bom que não nos diga que é para nós termos alguma coisa para interpretar portanto o problema dos monstros é saber se são uma ilusão dótica uma coisa grande é muito grande se estiver muito próxima de mim ela cobra o meu horizonte destrói as alternativas não tem que ser muito grande mas tem que aparecer muito grande vejam se eu puser a minha mão aqui isto é pequeno vejam se eu puser a minha mão aqui não vejo nada esta mão aqui é maior que o auditório aqui é pequena portanto nós estamos a ser vítimas de ilusões dótica ou não? alguém ou algum sistema de comunicação ou do que seja não está a criar ilusões dótica sistematicamente é uma questão que eu quero deixar por agora em aberto portanto e uma outra Vicenço Ferrari acaba de chegar Vicenço pode sentar-te aqui entra já estou quase terminando minha classe e tua esposa pode vir não quer vir muito bem aí a barra arriba está Vicenço pode sentar-te então a outra característica que eu vos quero deixar aqui é que esta presença desta monstruosidade é hoje em todas as áreas que eu vos vou referir fortemente determinada pela ciência e portanto há aqui uma característica científica e técnica que é muito bom que a gente somente os meus amigos já se viram já se cumprimentaram podem sentar-se e isso acontece ora bem os monstros então primeiro monstro o Estado ora bem isto é uma leitura nova em relação àquilo que a gente tem vindo a tratar no Estado é uma tentativa de ver um outro ângulo para a questão do Estado que me parece que é muito importante e vou começar exatamente por ver os latino-americanos que estão aqui sabem que não foi só na Europa que houve guerras quase todos os países que saíram do colonialismo europeu se tiveram guerras por causa de fronteiras quase todos os países da América Latina tiveram guerras de fronteiras curiosamente em África isso não existiu não existiu de maneira nenhuma como existiu na América Latina mas o Estado vai estar muito ligado a guerras e a violências que têm a ver com dois temas que são importantes quais são as nossas fronteiras e quem é que pertence quem é cidadão quem é que pertence a este Estado quem é que não pertence e isto vai deflagrar fundamentalmente a partir do século XX de facto a partir do século XX porque é no princípio do século XX que a afirmação da soberania individual dos Estados Europeus se torna total portanto chamamos nós a isso a ordem colonial é a ordem que há países absolutamente soberanos que vão a entrar países europeus absolutamente soberanos e como são absolutamente soberanos vão entrar numa rivalidade e a rivalidade vai dar origem a duas guerras e depois há as potências as duas possessões coloniais são os países soberanos por um lado e depois as suas colónias este é um modelo onde vai surgir a primeira fase do imperialismo que Lenin analisa no seu livro sobre o imperialismo mas há um momento que vai levar-se até praticamente ao final da segunda guerra mundial em que pode haver alternativas de Estado e de situações que podem ser transfronteiriças isto é situações que poderiam ser não Estado mas até impérios há necessidade e é curioso vejam hoje como se está-se a fazer uma reavaliação do Império Otomano porque é porque o Império Otomano que é destruído entre 1914 e 1924 21, 24 que era o Império que onde conviviam tranquilamente e pacificamente não estou a dizer que era o paraíso nada é paraíso na Terra mas convivia cristãos e muçulmanos realmente o Império mais muçulmano do mundo vocês não encontram isto nunca nos vossos livros de história o Império mais muçulmano isto é que tinha mais muçulmanos era o Império Britânico esse é que devia ser chamado Império Muçulmano o Império Otomano só tinha 20% dos muçulmanos do mundo naquela altura e aí conviviam várias culturas várias religiões quando começa a ideia da distribuição do Império e a substituição por Estado há que definir fronteiras e o Estado traz isto necessidade da homogeneidade necessidade de criar uma nação necessidade de definir fronteiras de definir bem quem pertence e quem não pertence qual é a cultura que domina e qual é a cultura que não domina e vamos assistir a uma coisa inédita que certamente também não passou pelos vossos livros de história é que em poucos meses um milhão de gregos cristãos que viviam na Anatólia no que é a Turquia foi forçada a deslocar-se para a Grécia porque se partiu eliminou-se obviamente do Império Otomano a Turquia de um lado a Grécia e do outro e um milhão de turcos muçulmanos que viviam na Grécia nos Balcãs foi deslocado forçadamente para a Turquia porquê? porque a lógica do Estado obrigava a homogeneidade e portanto havia um Estado muçulmano e havia um Estado cristão portanto um milhão para um lado um milhão para o outro e por incrível que isto pareça isto foi considerado humanitário o indivíduo que teve esta ideia que a realizou à prática ganhou o Prémio Nobel da Paz Fritz Schof Nansen também não me admiro o Prémio Nobel da Paz tem sido dado a vários criminosos de guerra portanto não me admiro nada que fosse esse o caso mas de todo modo o que é interessante ver é o seguinte é que a lógica de Estado é uma lógica por isso não é por acaso que eu estou falando isto nós estamos a assistir ao nacionalismo e o nacionalismo está a fazer das fronteiras trincheiras vejam o que diz a Marine Le Pen a primeira coisa é estabelecer a fronteira francesa ou seja fronteiras são trincheiras por isso é que eu estou a recordar tudo isto isto é uma história isto não é inventado hoje tem uma história foi a essa ideia da fronteira que vai criar exclusões mas veja em 1947 há uma grande reunião chamada a Conferência da Pan-Asia Pan-Asia não houve apenas pan-africanismo ao contrário do que muitos de nós pensamos houve também um pan-asianismo a ideia era a seguinte se os britânicos se os ingleses saíssem do continente asiático ou seja da Índia do que é hoje o Bangladesh do que é hoje o Mianamara o Vietnã etc o que é que aconteceria vamos fazer estados ou vamos fazer uma grande federação de povos que se tornam independentes e que no entanto têm uma ideia de um super estado não há um império não será um império mas será uma federação de povos e imediatamente aí Nero nessa conferência em 1947 diz não, não a partir de agora é estados nós não vamos querer estas articulações porque essas articulações são fluxos que não nos permitem controlar populações porque as populações nos impérios circulavam mais que circulantes dos estados muito mais no império britânico por vezes eram forçados obviamente muita mobilização forçada o império britânico fartou-se de deslocar forçadamente pessoas e obviamente a que deslocou mais forçadamente foi quando no final do império devido a Índia e o Paquistão os muçulmanos vão para o Paquistão e os hindus vão para a Índia apesar de ficarem obviamente as melhorias dos muçulmanos mas havia muito fluxo por exemplo um que vocês hoje certamente se querem entender que é o resultado desta conferência de alguma maneira é o que se passa atualmente no Mianmar antiga Birmânia vocês sabem que estão a ser perseguidos expulsos martirizados os muçulmanos do Mianmar apesar de uma grande mulher que lutou por direitos humanos ser primeiro-ministro que é um Sun Ki mas um Sun Ki não tem poder para os militares e quer aliás demetir-se não? porque é que estes muçulmanos estão aí? porque o império britânico permitia que eles circulassem perfeitamente porque eles vêm do Bangladesh veio do continente e ia porque são todas as regiões contíguas e portanto circulavam quando se forma o Estado do Mianmar ficam armadilhados porque agora estão num Estado que é hostil aos muçulmanos isto aconteceu também no final do colapso da União Soviética obviamente nós temos esse problema bem documentado por populações russas que dominavam politicamente algumas das regiões o problema da Exéria está ligado com isso da Geórgia etc que de repente quando colapsa a Federação da União Soviética os russos são minoria e um dos poucos lugares onde são a grande maioria é na Crimeia portanto agora entendem porque é que houve recentemente os movimentos na Crimeia uma resposta do Putin a uma provocação europeia dos Estados Unidos na Ucrânia portanto eu acho que o Estado tem esta esta ideia de nação foi a ideia de impor um futuro de nação a um passado que não era nacional era a ideia de construir retrospectivamente um passado nacional os passados nacionais são grande parte de invenção sabemos isso há muito tempo mesmo na Europa e fora da Europa porque a ideia é construir o passado a partir do presente como sempre há um provérbio rússio que eu gostava muito de vos que vocês o fixassem há um provérbio rússio que diz que o passado é muito mais imprevisível que o futuro precisamente por isso porque obviamente a cada momento a cada período histórico se vai reformular o passado se vai dizer que o passado foi este que o passado foi aquilo e portanto há aqui uma manipulação da nostalgia que é fundamental portanto a minha ideia é que esta ordem colonial e isso o Estado prevêmos a situação em que está o Estado e que apresenta sinais de monstruosidade é que a sua soberania a ideia da soberania incondicional primeiro só existe para a Europa depois há as colónias depois da segunda guerra mundial vem um período que foi o grande período que iludiu toda a gente que é a ideia que agora não vai haver colónias e portanto há uma soberania incondicional e portanto é a ideia que vamos todos ter soberania incondicional e isso é a grande ideia dos povos que se libertam do colonialismo europeu mas sabemos muito bem que nesse período havia resistência havia obviamente blocos de influência a guerra fria o que é isso é exatamente o bloco de influência soviética e a influência capitalista e obviamente havia o movimento de resistência a grande resistência a isto tudo é um movimento notável que todos vós deviam estudar porque é um movimento que foi muito importante entre 1906 ainda hoje podemos dizer que existe mas hoje é uma ruína em 1965 o movimento dos não-orinhados a partir da conferência de Bandunga em 1955 é uma reivindicação dos povos são 29 povos alguns independentes outros que estão ainda movimentos que estão a sair do colonialismo europeu que só fazem esta reivindicação queremos que os nossos países se autodeterminem e que não sigam nem o modelo soviético nem o modelo capitalista europeu queremos outra coisa uma coisa simples porque a razão é que havia se houver todas estas duas opções e tantas outras possibilidades pois bem é exatamente isto que não vai ser possível mas a partir de 1990 o Estado leva um golpe tremendo é o momento depois do fim da Guerra Fria em que a soberania assume explicitamente que é condicionada já não há soberania incondicionada e começam os direitos de intervenção há alguns sob a bonomia dos direitos humanos o direito de intervenção nos países mas que é uma entrada que visa sobretudo permitir aos capitais financeiros entrar permite às grandes agências internacionais ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional ditarem aos países as suas políticas e este é o princípio da soberania condicionada ele já não exige neste caso ocupação militar não precisa de ditadores militares para nada porque ele vai fazer a sua influência através do que nós chamamos o imperialismo informal que é o domínio dos mercados dos mercados financeiros e é sobretudo a promoção da democracia como vamos ver democracia de baixa intensidade a democracia passa a ser uma arma do imperialismo e portanto o que nós assistimos no Brasil em grande medida ou em boa parte como digo tudo tem muito a ver com isto recentemente veio publicitado um memo do Kissinger quando se tratava de liquidar o Allende em 1973 e o Allende o Kissinger diz uma coisa make their economy scream façamos com que a sua economia gema ou grite isto é apertar a economia de tal maneira boicotar a economia que elas têm que ceder pergunto-me se hoje a Venezuela não está a ser vítima de algo muito semelhante pergunto-me se os fundos buitres os fundos abutres na Argentina não foram utilizados da mesma forma pergunto-me se a manipulação dos juros da dívida do Brasil não foram usados da mesma forma é preciso pôr os países de joelhos economicamente para depois poderem pôr condições portanto isto não obriga a militar-se para nada isto obriga são políticas que se passam a partir da promoção da democracia liberal e portanto hoje não há autodeterminação hoje há o direito à democracia liberal e quem vem quer de fora está fora dos juros portanto este estado débil que foi produzido pelo neoliberalismo como débil é uma coisa interessante e aqui está outra monstruosidade eu depois vou e eu comprometo se vou ser breve nos outros porque não dá para ir é a monstruosidade a mais para uma aula só além de nós nós temos que jantar e o casarão tem que nos tratar bem que depois de tantos monstros a gente tem que cantar e tem que relaxar um bocado porque isto realmente também não aguentamos mas é que esta monstruosidade é esta é que quando o neoliberalismo produz estados débeis para favorecer o circuito do capital produz outra coisa produz o fim da ideia republicana do serviço público a corrupção endémica mas produz outra coisa é a possibilidade que o estado comece a funcionar através dessa deterioração da ideia de estado do princípio do estado começa a ser um agente de financiamento de acumulação primitiva pela violência e de tudo o que é rentável e se o crime organizado por exemplo o narcotráfico é rentável o estado pode transformar-se rapidamente num narcoestado é isso que está a acontecer no México neste momento a fronteira entre o narcotráfico e o estado no México é extremamente porosa neste momento todos os dias estão a aparecer fossas clandestinas com os cidadãos a fazer a busca das fossas o que é perigoso de alguma maneira porque o estado não o faz milhares e milhares de desaparecidos corpos cortejados lançados na rua o narcotráfico gosta de fazer os cortejamentos dos corpos e lançá-los cabeça para um lado tronco para o outro perna para ali perna para o outro este descortejamento esta evisceração esta ideia de uma violência brutada dos corpos com toda a cumplicidade do estado é uma forma monstruosa uma colega minha mexicana que por acaso não é por acaso é por coincidência trabalha em Tijuana na fronteira norte a Sayac Valencia acaba de publicar um livro notável chamado o capitalismo Gore quem é que sabe aqui o que é o Gore? quem é que vê filmes? há um género cinematográfico que é o filme Gore o filme Gore é aquele filme da máxima violência de víscoras cá fora de torturas de ao vivo matar pessoas de torturá-los é uma forma que Gore quer dizer sangue sanguentado não é? portanto é um filme particularmente violento pois bem esse filme esse capitalismo Gore é um capitalismo onde a destruição dos corpos é uma indústria rentável e tão rentável que jovens das classes populares jovens pobres que querem realmente e estão metidos dentro da monstruosidade do consumo capitalista se transformam em monstros em sicários que matam por 600 dólares por 300 dólares com a obrigação de descortizar os corpos estão descritos aliás nesse livro e é esse termo que vai levar a minha colega a falar dos endriagos o endriago em espanhol é monstro são jovens pobres marginais que entram neste tráfico e que ganham muito dinheiro enquanto estão vivos a média de idade mais ou menos de esperança de vida nestes jovens há na volta dos 30 anos como os jovens sicários da Colômbia nos anos 90 mas obviamente permitem-se vidas faustuosas enquanto estão vivos porque é extremamente rentável matar e escortejar ora esta ideia de difuseração de mostrar a víscera de mostrar as pistolas de mostrar os corpos destroçados é uma característica da monstruosidade do nosso tempo só que ela é feita ao espelho vejam os vídeos do Daesh e vejam os filmes dos endriagos do narcotráfico no céu o Daesh ou o Isis ou seja a giada dita islâmica que de islâmica não tem nada portanto os jihadistas se viram a maneira como eles mostram os vídeos mostram as pessoas assassinadas decapitadas é a mesma lógica do endriago do monstro do narcotráfico e tudo isto sob a forma de Estado ou Estado Islâmico como é que se intitulam ou então o Estado Narco em que estão o Estado mexicano por exemplo agora ou pelo menos aproximar-se dessa situação portanto eu acho que esta ideia da deterioração do Estado e por isso é que eu penso que foi um erro muito da esquerda aceitar a deterioração do Estado a entrar na ongocracia outro termo que deveis fixar eu penso que foi perigosa para esta razão passámos do Estado nação para o mercado nação mas isto tem consequências absolutamente brutais e portanto eu penso que isto esta violência é a violência do Trump alguma maneira a violência do Daesh é a violência do Trump vejam quantas vezes quantos milhões de pessoas viram a bomba só que é uma violência abstrata a violência dominante é abstrata a violência dos oprimidos também capitalista e também opressora mas feita pelos oprimidos é concreta põe os vidros põe as pessoas vocês não vêem no Afeganistão as pessoas a morrer vocês não vêem no Iêmen as pessoas a morrer você não tem direito a ver as pessoas só vêem se a morte for causada pelos inimigos dos Estados Unidos na Síria porque se forem as bombas que matam a partir dos Estados Unidos nós nunca vemos mortos e são funerais e são casamentos eles são pessoas mas nunca vemos porque a violência para dominar tem que ser abstrata a violência do oprimido é uma violência de resistência que joga ao mesmo jogo altamente destrutivo mas por concreto por chocante e é por isso que nós temos que fazer uma distinção e ela é muito importante e vocês têm que voltar a ler e até eu tenho que voltar a ler o meu livro se Deus fosse um ativista dos direitos humanos porque eu nesse livro faço uma distinção que abandonei e que tenho que retomar e que quem trabalha comigo tem que retomar de alguma maneira se quiser continuar a avançar é a distinção entre o hegemónico o não hegemónico e o contra hegemónico agora nessa altura eu vejo as teologias conservadoras reacionárias não são hegemónicas mas não são contra hegemónicas elas estão ao espelho elas partilham muitas coisas é por isso que o Daesh partilha muito da absoluta razão do Trump não admitem dissidências matam e acabou se é o interesse da nação se o Trump está aí embaixo nas sondagens e precisa de bombar mandar uma bomba por aí mata e o meio mundo acabou razão absoluta racionalidade absoluta e racionalidade absoluta e portanto nós vemos-nos de um lado e vemos do outro e portanto o contra hegemónico é aquele que não joga o jogo da hegemonia é o nosso jogo é o jogo de um pensamento crítico a partir das epistemologias do sul é um pensamento que se recusa a jogar o jogo desta hegemonia ou desta não hegemonia não é o Daesh não é para os jovens andriagos de Tijuana que a gente resolve o problema é por outra é por utopias feitas à mão é por utopias concretas é por uma alternativa que passe realmente destas formas de violência portanto o que eu vos queria dizer e eu realmente eu vou ficar praticamente hoje praticamente no Estado eu vou voltar certamente à economia eu vou voltar à democracia eu dava a impressão apetece-me ficar para o Estado porque eu acho que é bom que a gente tenha um debate sobre esta questão é que há um momento que eu ainda vos quero citar e que vos vais desconcertar porque é praticamente o contrário do que eu acabei de dizer o monstro é assim o monstro é paradoxal tem uma imagem depois tem outra imagem tem uma cara e depois tem outra cara não é? a outra cara de tudo isto é um estudo que está a emergir e que é muito interessante que durante muito tempo se chamou a soft law da cirurgia do direito e que hoje é outra coisa que é o Estado aparece como mediador de adoção hoje nos mercados internacionais nas grandes empresas multinacionais nas grandes associações profissionais todas elas são regidas por protocolos todas elas são regidas por standards todas elas são regidas por critérios todas elas são regidas por aquilo que chama rules of engagement quer dizer se tu queres entrar com um projeto de engenharia com um projeto de isto ou um projeto de aquilo tu tens de cumprir certas regiões se um país quer ter acesso às finanças tem de cumprir o protocolo é muito curioso esta forma de dominação pelo protocolo pelos critérios pelas avaliações pelos rules of engagement por standards sobretudo standards que é muito importante porquê? porque não há verticalismo vejam como isto é assim hoje no mercado internacional há muitas coisas que não são nem políticas nem verticais não há soberano não há nada isto é um país quer adotar os critérios ou não adotar pode adotar ou não adotar claro se não adotar fica fora mas é voluntariamente não há uma coerção para adotar um critério se eu quero fazer um projeto de construção civil ou um projeto de financiamento mas tem que ser os mesmos critérios portanto ninguém fala de onde é que vêm os critérios os critérios são políticos os critérios são extremos são simplesmente técnicos porquê? porque ninguém se dá ao trabalho de ver a política que está dentro dos critérios porquê aqueles critérios e não outros? no Banco Mundial no Fundo Monetário Internacional na Organização Mundial de Saúde em qualquer organização porquê não outros? não são brasileiros técnicos não se escuta vocês viram o que aconteceu ao Varoufáquias quando vinha da Grécia discutir os critérios da convergência da União Europeia o que é que lhe disse? esse senhor disse ele bom esse alcoólico em melhoria que se disse que são os do sul que andam com as mulheres o álcool ele coitado é o reprimido que deve andar a fazer isso às escondidas e está a pôr os clubes para nós esse senhor obviamente o que lhe disse foi o seguinte não meu caro você não venha discutir política para nós porque os critérios da União Europeia não são políticos são critérios técnicos e o Varoufáquias meteu o rabo entre as pernas como nós diríamos em português porque precisava do dinheiro e pronto e obviamente não conseguiu nada portanto é exatamente esta ideia do administrativo do que é que não tem fronteiras porque os critérios são universais ou são da União Europeia não são políticos não há soberano não é preciso nenhum soberano para os implementar é isto que nós estamos a ver e portanto vejam como a monstruosidade das formas de violência do escortejamento e do narco-estado o outro lado é um Estado que aceita sobretudo e que promove a benevolência de aceitarmos critérios que são universais que não são políticos que são standards que são rules of engagement que são profissionais e que não são políticos portanto há aqui uma ciência despolitizada ao serviço de uma dominação eu penso que esta é a monstruosidade maior eu ilustrei a constável em próxima aula nós vamos tratar as metodologias na próxima aula mas eu vou encontrar forma porque quero trabalhar bastante a questão da democracia logo vi que eu não poderia lá chegar na democracia nós vamos estudar o tema da pós-verdade e da pós-democracia como uma monstruosidade que está aí guardamos isso para a próxima aula e portanto convém a minha aula está por aqui eu ficava aqui não sei quantos dias a trabalhar convosco portanto o que é importante é o seguinte e esta é a ideia que eu vou repetir nas várias aulas sobre isto se ver-des bem o que está aqui em princípio é sempre esta ideia as coisas estão muito complexas a ideia que hoje quando a gente discute nos circuitos internacionais estes temas é sempre a palavra que aparece sempre é complexidade e há ciências da complexidade e esta complexidade em meu entender está-se a transformar num instrumento de dominação portanto eu penso que se nós queremos pensar fora da caixa pensar de uma maneira contra-exemânica eu penso que nós devemos contrapor a alta complexidade a alta simplicidade precisamos de voltar a ideias simples porque senão não vamos lá longe porque as ideias complexas são as ideias para os técnicos e o povo obviamente está completamente fora das ideias técnicas e portanto se nós queremos fazer isto esta ideia é uma ideia que nos permita o seguinte é que ver se a monstruosidade se acelera qualquer dia pode ser a nova normalidade nós qualquer dia podemos já nem dar conta da monstruosidade porque ela se transformou em algo normal ou seja amanhã nós podemos estar terminalmente sãos terminalmente sãos e é isto que eu penso que nós temos que pensar e se pensarmos isso a ideia que eu vos vou propor até ao final deste ano é uma ideia que vocês encontram e certamente leram porque alguns são meus doutorados e portanto estão na minha lista se não podem ir ao SES o meu último artigo do jornal de letras para que o futuro seja de novo possível eu entro com uma ideia simples que nos vai regular nestes próximos tempos é a ideia de que como eu já vos tinha dito que nascemos no século XX europeu pelo menos nasceu com estas duas ideias da revolução e da democracia como duas formas da transformação social a revolução colapsou e como vou demonstrar nas próximas aulas a democracia está a colapsar e portanto o erro de tudo isto há uma ideia simples pode não funcionar mas não é simplista é que as vimos sempre separada em alternativa e o que eu vos vou propor nas próximas aulas é revolucionar a democracia e democratizar a revolução talvez esta ideia simples nos ajude a sair numa alternativa política que tem que ser anticapitalista anticolonial e anti-heteropatriarcal é uma inovação das epistemologias do sul começamos a falar não do patriarcal mas do heteropatriarcal para podermos ver a diferença sexual e a homofobia juntos obviamente no patriarcado como é que nós podemos encontrar por esta forma uma saída ela hoje não é muito óbvia os monstros ocuparam demasiadamente eu quase que me transformei num monstro nesta aula mas tinha que ser para vos poder dar e portanto nas próximas aulas vamos ver ainda mais monstros porque eu acho que é muito importante que a gente veja isto e à medida vamos ganhando força para obviamente resistir enquanto nós chegamos lá o lançamento do livro logo obviamente que é outra lógica vai estar a Sara e a Flávia Carlei a lançar o meu livro uma doutorada e uma doutorada recente minha a minha não foi do João Pedroso mas que trabalha comigo no Alice e vamos obviamente depois para o jantar onde aí não há monstros a única monstrosidade que pode haver é alguma comida que seja exagerada da parte do Sr. Carlos e portanto eu acho que com esta nota para relaxar eu abro de imediato o debate muito obrigado aplausos